Peraí, 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 peraí! Antes de iniciar esse vídeo, tenho um recado. Hoje, não sei se vocês sabem, é um dia muito especial. Dia 14 de setembro, que é aniversário de uma das pessoas mais especiais do mundo pra mim, que é a minha mãe, dona Sandra Honorata. Então, hoje esse vídeo é dedicado pra ela. Eu vou contar uma história que eu acho que ela fala que a gente é muito ligado. Eu acredito muito nisso, a gente tem uma ligação muito forte. E mais uma vez o destino provou isso. Por quê? Há muito tempo atrás, mais ou menos uns dois meses atrás, ela me pediu uma música. A música que chama Outras Frequências do Engenheiros do Havaí. E como eu sempre faço, todo mundo que pede música, eu tenho uma lista, anotei na minha lista. E eu vou seguindo a ordem certinha. Eu não fico pulando música, não. Tipo, colocando música de alguém na frente. Eu sigo a ordem certinha. E aconteceu que essa música, Outras Frequências, que minha mãe pediu há um tempão atrás. Gente, olha o que é o destino. Caiu justamente no dia do aniversário. Eu, quando gravei esse vídeo, Outras Frequências, nem tinha pensado na possibilidade de cair no dia do aniversário dela. Então, não gravei a cabeça. Que é isso que eu tô fazendo agora. Não gravei. Mas, percebendo que o vídeo era pra ela. Ia cair na data justamente do aniversário dela. Eu não pude deixar de gravar aqui uma mensagem pra ela. Então, mãe, quero te desejar feliz aniversário. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Esse coração enorme que você tem. Você reclama que muitas vezes eu não demonstro. Que muitas vezes eu não falo, mas eu vou falar agora no vídeo. Eu amo muito você. Muito obrigado por tudo. Ela que é minha fã número um. Me apoia em tudo. E ela é uma pessoa que eu confio 100% no julgamento dela. Porque quando tá ruim, ela não me defende não. Ela fala assim, André, eu não gostei. Tá de novo. Então, eu sei que nela eu posso confiar quando eu mostro qualquer coisa pra ela. Então, eu queria te dizer isso. Feliz aniversário. Muitos anos de vida. E você mora aqui no meu coração. E não sou só eu que quer desejar feliz aniversário pra ela. Tem muita gente também que te ama, que quer ser o bem. E que quer falar as palavrinhas pra você. Vamos ver uma galerinha que deixou uma mensagem pra você. Vem arquivo confidencial isso aqui. Roda aí. Oi, tia. Hoje é um dia muito especial nesse seu universal. E como eu esqueci da sua data. Eu te desejo muitos anos de vida. Muita saúde pra que você possa realizar todos os seus sonhos, seus objetivos. Porque você é uma mulher muito merecedora e batalhadora. Você merece tudo de bom. Você merece ser feliz, viu? Um beijo. Te amo, fico comigo. Nesse dia todo especial, quero lhe desejar toda a felicidade do mundo. E que Deus te abençoe com muita paz e saúde. Parabéns. Que você tem o melhor aniversário da sua vida. E pode ficar tranquila. Pois eu não vou espalhar para o pessoal quantos anos você comemora hoje. Mas amanhã eu não posso te garantir nada. Te amo, minha maninha. Beijos. Boa, tia Sandra. Quero te parabenizar por mais um ano de vida. Quero aqui pedir a Deus que continue te abençoando, realizando os teus sonhos. Que você continue essa pessoa maravilhosa, sempre sorridente, nos alegrando a cada dia. Tenho orgulho de tê-la como minha madrinha de casamento. Bença. Um abraço. Que Deus continue te abençoando. Feliz aniversário. Te amo muito. Muito mesmo. Beijo. Beijo. Tia Sandra, um Deus salvo. Parabéns, tia Sandra. Parabéns, tia Sandra. Jesus te abençoa. Jesus te abençoa. Felicidade. Felicidade. Nós te amamos. Viva, tia Sandra. Viva, tia Sandra. Estamos aqui pra te desejar um feliz aniversário. Com muita saúde, muita paz, muito amor. E que você continue sendo sempre essa pessoa maravilhosa. Nós te amamos muito. Parabéns, tia Sandra. Feliz aniversário. A gente queria estar aí pra te dar um abraço. Mas a gente tá um pouquinho longe. Daqui um dia nós vamos criar uma oportunidade e a gente vai estar por aí. Beijão. Feliz aniversário. Ô, madrinha. Olha pra mamãe. Hã? Tá assim, madrinha. Eu te amo. Manda um beijo pra madrinha. Ei, nó. Passando pra te desejar um feliz aniversário. Tudo de bom. Você é uma pessoa muito especial. Não só pra mim, mas pra todas as pessoas lá da minha família, lá da minha casa. Obrigada por aceitar ser madrinha do Francisco. E tenha certeza que não só ele, como todos nós, somos felizes por isso. Eu te amo. Feliz aniversário. Fica com Deus. Um beijo. No seu coração. A vida da tia Sandra é muito fácil, porém muito complicado ao mesmo tempo. Ela é uma pessoa muito especial, muito guerreira. Muito mãe, muito esposa, muito família, muito batalhadora, sabe? Aquela pessoa palpa toda a obra, literalmente. E hoje, no aniversário dela, o dia que Deus apresentou essa pessoa pra nós, aqui na Terra, esse anjo. Então, pra você hoje, muitos anos de vida. Muita paz, muita saúde, muito amor. Porque você merece tudo isso e muito mais, tá? Um beijo. Feliz aniversário. Tamo junto, tá? E eu me espelho muito em você, tá? Espero um dia ser igual a você, tá bom? Um beijão. Feliz aniversário. Tudo de bom. Tamo junto. É, no orar da paixão reis. Feliz aniversário. Deus te abençoe. São Francisco te assiste e cubra com as suas bênçãos. E eu não vou cobrar meus honorários, porque é seu aniversário. E aí, Tia Sandra, Tia Jovem, como é que você tá? Tudo bom? Fazendo vídeo aqui pra te dar meus parabéns. E isso é uma pessoa muito importante pra mim. Muito bom pra você. Que você continue na luta aí. E o que a gente puder fazer aqui pra te ajudar. Tamo aí, beleza? Valeu. É nóis. Parabéns. Tia Sandra, feliz aniversário e tudo de bom na sua família. E que Deus te dá muitos anos de vida e felicidade. Beijo. Oi, Sandra. Conhecer você e ter a sua amizade é um privilégio pra mim. Você, Sandra, é um exemplo de força, coragem, determinação e muita garra. Poucas pessoas têm essa qualidade que você tem. Por isso, desejo a você que você seja muito feliz. Que todos os seus dias sejam ao lado de pessoas que te fazem bem, alegres. E que você saiba que sempre poderá contar comigo em tudo o que você precisar. Amo muito você. Beijo. Ei, Tia Sandra, parabéns. Nós te amamos. Feliz aniversário, Tia Sandra. Deus te abençoe, viu? Data maravilhosa. Tudo de bom, Sandra. Desejamos do fundo do coração, viu? Mas quando a gente der um presente? O presente vai depois. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que eu disse? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai ver, você vai ficar velhinha, mas sempre vai aguentar a gente Eu sei que você vai nos acompanhar até o final Beijo mamãe, te amo, feliz aniversário Eu te amo muito, você é a minha mãe muito querida Que Deus te abençoe, porque você é um amor de Deus Que você está aqui na nossa família E Deus te abençoe muito bem Parabéns e te amo E você é o melhor de todas as mãos E feliz aniversário, um beijo e te amo Oi madrinha, feliz aniversário Tia Sandra, não tenho palavras que posso expressar O quanto é você é importante pra mim O quanto eu te amo Mas saiba que eu te amo muito Que você é uma pessoa maravilhosa E que, né, fico muito feliz pela nossa família Pelos três filhos maravilhosos que você Me deu, André Lucas, Ana Júlia e Augusto Então um beijo É Marília de Belo Horizonte O Brasil que eu quero é um Brasil com mais Sandrinhas Essa pessoa maravilhosa Amiga, sua louca Essa é a minha imersão de hoje Tô aqui passando, te desejando Saúde, vida, paz Tudo de melhor que possa existir pra você Tá? Que Deus continue iluminando os seus dias Você mora no meu coração Você sabe disso Minha família te ama Assim como eu amo a sua família Seja muito feliz Que você consiga realizar todos os seus projetos de vida Que... Glorô neles, por favor, tá? Salvador nos aguarda Amiga, feliz aniversário Tudo de bom Amo-te muito Amo-te muito Beijo O que dizer de você, né? Você sabe que você mora no meu coração Você é minha cunhada Minha comadre Minha amiga E eu tenho um carinho muito grande por você Nossa história, né? Nossa relação começou quando você... Quando eu te chamei pra cuidar da Thalita pra mim Porque... Ela apenas com três meses Eu tinha que voltar a trabalhar Meu coração cortou De deixar ela sem dar de mamar Aí eu pedi pra você E ficar lá em casa Pra cuidar dela pra mim E você aceitou E cuidou dela com muito carinho Do meu... Meu bem mais precioso Você se dispôs a cuidar dela Levava ela na escola Pela mamar Depois levava ela lá pra casa da mamãe Eu tenho, assim, um carinho muito grande Porque você me assistiu No momento que eu mais precisei E eu só tenho que dizer obrigado Te admiro muito Porque você é muito guerreira Quero te desejar Nesse dia do seu aniversário Muita saúde Muita paz Muita sabedoria Que Deus continue te iluminando Te dando toda a sabedoria necessária Pra ser mãe Pra ser esposa Pra ser amiga Pra ser professora Pra aquilo que você tiver que fazer Que Deus te abençoe ricamente Desejo tudo de bom E precisar de mim Estou à sua disposição, tá? Feliz aniversário Que Deus te abençoe Hoje e sempre Um beijo no seu coração Te amo Tchau Sandra A sua mãe deseja a você Muitos anos de vida e saúde Muita felicidade, tá? Que Deus te abençoe Muitos anos da sua vida Tá bom, Sandra? Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém Feliz aniversário, né? Que Deus abençoe a ela Deus dá muito anos de vida e saúde Eu não entendi Pra dar nada pra ela Mas que Deus abençoe a ela Ô Sandra Eu quero que você Você está fazendo aniversário A semana que vem E que você receba tudo Que você não recebeu em 2018 Tá bom, Sandra? E que você continue sendo Essa menina que você é Tá bom? Carinhosa Tá bom? E bonita Tá bom, Sandra? É o que eu desejo pra você Tá bom, minha filha? Tchau Sandra Meu negócio é de mesmo Inversão seu Muito parabéns Muitos anos de vida Um beijo Com você Ei, madrinha Surpresa Você não achou que ia ficar sem, né? Tô aqui pra te falar Que eu te amo muito Que a nossa história Começou muito antes De eu saber Você foi uma Mãe Indrinha Pra mim Desde sempre Eu lembro muito de você Lá em Valadares Quando Eu era adolescente Tinha muitos conflitos E você era aquela Modelo do shopping Que trabalhava naquelas lojas Maravilhosas Só andava de escarpão Aquele cabelão E eu me inspirava em você Te achava maravilhosa E você sempre me acolhia Nos meus momentos difíceis Me abraçava Me dava carinho Consolo E quando eu lembro E quando eu lembro De toda a minha história Tem você ali Em todos os momentos fáceis Difíceis O seu colo O seu carinho Então no seu dia Eu só posso pedir a Deus Que multiplique O seu sorriso A mulher maravilhosa Que você é Pra que mais pessoas Possam contar com você E ter a alegria De ter você na vida delas Eu trouxe aqui Pra te mostrar Não sei nem se você lembra Das homenagens Que você fez pra mim Nos meus 15 aninhos O CD já tá até desbotado Mas você me emocionou muito Dizendo o quanto me amava E eu espero que você Possa sentir um pouquinho Do amor que eu senti Nesse dia Que você se declarou pra mim Te amo demais Um beijo E sua filhada Tem muito, muito, muito Orgulho de ser sua filhada Um beijo Viu mãe? Então é isso Todas essas pessoas Te amam também Te desejaram um feliz aniversário Então essa música agora É pra você E também pro pessoal lá do mestrado Que eu sei que eles pediram também Então também desejar Boa sorte pra você no mestrado Que são dias de luta Mas os dias de glória virão Amém Tá bom? Beijo Feliz aniversário Amo você Espero que goste da sua música Roda a vinheta! Seria mais fácil fazer como todo mundo faz O caminho mais curto O produto que rende mais Seria mais fácil fazer como todo mundo faz Um tiro certeiro Modelo que vem demais Mas nós Dançamos no silêncio Choramos no carnaval Não vemos graças nas gracinhas da TV Morremos de rir no horário eleitoral Seria mais fácil fazer como todo mundo faz Sem sair do sofá Deixar a Ferrari pra trás Seria mais fácil fazer como todo mundo faz Um milésimo gol Sentado na mesa de um bar Mas nós Vibramos em outra frequência Sabemos que não é bem assim Se fosse fácil achar o caminho das pedras Tantas pedras no caminho Não seriam ruins Mas nós Vibramos em outra frequência Sabemos que não é bem assim Se fosse fácil achar o caminho das pedras Tantas pedras no caminho Não seria ruim